Tentativa de assassinato ao presidente Donald Trump, mais uma vez, pessoal, essa já é a terceira vez que a gente fica sabendo, né, que eles tentam uma armação para tirar a vida do presidente Donald Trump, isso é muito sério, porque muitas pessoas aqui nos Estados Unidos já dizem que eles acreditam que eles vão acabar conseguindo. Ele sendo presidente ou não, isso não vai terminar, porque o ódio da esquerda, né, o ódio da esquerda no mundo todo está sendo visto, porque como o presidente Donald Trump é alguém antissistema, o sistema quer tirá-lo. Então, isso é muito, muito, muito sério. Aqui você tem um xerife, né, aqui nos Estados Unidos, e aqui eu fiz aquela tradução, né, com inteligência artificial para você entender. Nos Estados Unidos, quando você fala de xerife, você fala de policial, muitas das vezes eles usam o termo deputy, quer dizer, é como se fosse deputado. Então, quando ele fala deputado, ele quer dizer o policial, o agente, tá bom? Porque a tradução, às vezes, pega coisas erradas. Então, eu fiz aqui a tradução artificial, e eu quero mostrar, com inteligência artificial, né, quero mostrar para você falar sobre esse atentado, a vida do presidente Donald Trump, o último atentado, e o porquê desse atentado. Primeiro, vamos mostrar o que o xerife disse, e depois o porquê que essas pessoas estão tentando fazer isso, tá? Eu sou o Fábio, se você não deu o seu joinha, deu o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Cara, muito obrigado, nós mais de duas mil pessoas novas no nosso canal, cedo, cedo, a gente vai chegar a meio milhão de inscritos, graças a você, que gosta da verdade, e você é uma pessoa de direita nesse querido Brasil. Se você quer ajudar a gente, ajuda a gente com o Valeu, ou com o Superchat, com o que você puder ajudar, para que a gente continue fazendo essas traduções aqui, lembrando a você que está faltando 20 dias para as eleições. Todos os dias farei vídeos mostrando para você como é que está a corrida litoral aqui nos Estados Unidos. Então eu vou ter que traduzir muitos vídeos, e ajuda aí, porque tem um custo, mas se todo mundo ajudar com um pouquinho, a gente faz várias traduções aí, que vai melhorar muito para vocês. Então vamos direto ao assunto, sem muito ler, ler, olha o que que o xerife, lembrando, quando ele fala deputado, ele quer dizer o agente policial, tá? Vamos lá. Boa tarde. Agradeço a presença de todos hoje. Eu sou o Chad Bianco, sou o xerife do condado de Riverside, e estamos aqui, obviamente, para falar sobre um incidente que ocorreu ontem no comício que o ex-presidente Trump teve em Coachella. Ontem à tarde, antes da esperada chegada do ex-presidente Trump ao comício, realizamos contato com o indivíduo que estava situado no perímetro interno da nossa operação durante o evento, a fim de garantir a segurança e o bom andamento das atividades programadas. Como você pode imaginar, este foi um evento muito grande. Em relação às várias tentativas anteriores contra a vida do ex-presidente, isso definitivamente não era algo que estávamos levando de forma leve. Tínhamos um plano muito detalhado e cuidadosamente elaborado sobre como manter, não apenas o ex-presidente seguro, mas também garantir a segurança de todos os participantes ou os presentes no comício de forma eficaz. Em termos gerais, posso dizer que tivemos um perímetro externo maior e, em seguida, um perímetro interno que era completamente controlado por nós, pelos deputados do xerife do condado de Riverside, e ambos serviam a propósitos diferentes. Apenas moradores ou pessoas com documentação que comprovasse a intenção de participar do comício podiam entrar no perímetro interno ou externo em veículos. Ele se aproximou do perímetro externo, deu todas as indicações de que pertencia ali, de que tinha o direito de ser um participante que estava autorizado a entrar na área VIP e na imprensa, e assim foi permitido passar por aquele perímetro externo. Ao entrar no perímetro interno, os deputados avaliaram minuciosamente os veículos e identificaram várias irregularidades. O deputado notou que o interior do veículo estava em bastante desordem. O veículo que estava estacionado apresentava uma placa de licença evidentemente falsa, o que levou nosso deputado a investigar mais a fundo as razões pelas quais a pessoa estava ali e quais atividades estava realizando naquele local específico. Durante aquela investigação, o deputado acabou encontrando passaportes com vários nomes e várias carteiras de motorista com nomes diferentes. O veículo não estava registrado e a placa era o que nós, na aplicação da lei, reconheceríamos como uma placa caseira e indicativa de um grupo de indivíduos que afirmam ser cidadãos soberanos e presumindo que o deputado assume que ele faria parte desse grupo identificável. Resumo, durante a investigação foram encontrados documentos de identificação, uma pistola carregada e uma espingarda. Obviamente isso ocorreu antes da chegada do ex-presidente ao evento importante. Pessoa detida sob custódia. Ele foi finalmente... Então, aqui você tem, pessoal, bem claro, uma pessoa estava chegando, ele fala várias vezes, ele fala deputado, ele quer dizer o agente da polícia, tá? Então, aqui está claro, mais uma tentativa à vida do presidente Donald Trump. Ou seja, essa pessoa chegou com documentos falsos, fingindo ser alguém que ele não era, para poder se aproximar estando armado. E uma coisa aqui que ele continua falando e você vai ficar revoltado é o seguinte, é que ele foi fechado e solto, isso mesmo. O cara que tudo indica, óbvio que ele estava ali para assassinar o presidente Donald Trump, ele é solto. Aí você fala assim, mas Fábio, que coisa horrível. Mas é a lei, por exemplo. Ele estava com uma arma, as intenções... Ele é suspeito. E você não pode prender uma pessoa só porque ele é suspeito. Então, o que acontece? A pessoa é solta. Diferente do Brasil, que não tem mais lei, no Brasil o inocente é preso sem ter cometido... Nenhum tem uma prova, nada. O cara é preso por ser inocente, só porque ele diz que a pessoa fez... Por exemplo, o Felipe Martins foi preso porque disseram que ele foi para os Estados Unidos e ele nunca foi. Aqui nos Estados Unidos, mesmo que haja uma tentativa de assassinato ao presidente, tem que provar que houve essa tentativa. Então, é óbvio que existe a tentativa, o cara foi detido, ele estava armado, então ele foi fechado por ter uma arma com ele, num lugar que não poderia ter, etc. E aí vai ter investigação, mas para que ele possa ser preso, eles terão que encontrar provas de que ele realmente estava planejando, tinha um plano para matar o presidente Donald Trump. Não basta ele simplesmente querer, tem que ter um plano. Olha só. ...preso devido a essas graves acusações e, eventualmente, após um tempo, foi liberado. Ele terá que dar continuidade ao seu processo judicial, isso certamente está no futuro próximo. Neste momento, estamos ativamente envolvidos em trabalhar com o Serviço Secreto e o FBI para garantir que essa pessoa seja acompanhada e que todas as informações que puderem reunir sejam coletadas. Posso te dizer que, da minha perspectiva pessoal e também da perspectiva de uma agência de aplicação da lei estadual, as acusações relacionadas à posse de armas foram exatamente o que nos levou a prendê-lo e a registrar o ocorrência. Qualquer coisa a mais virá do governo federal e, francamente, não sei se faremos parte disso. Certamente faremos parte dessa investigação e cooperaremos com eles, mas essas acusações, se houver, virão deles. Eles não virão de nós. Então, você viu aqui, aí vamos aqui, então você viu o motivo. E o motivo, você fala assim, Fábio, então tá bom, então prenderam o cara, ficharam o cara, certamente o cara está sendo vigiado nesse momento, estão agora observando ele, com certeza ele está sendo vigiado. Mas o verdadeiro motivo pelo qual eles tentam a vida do presidente Donald Trump é exatamente esse aqui. Esse aqui é um mapa dos Estados Unidos. Você sabe que vermelho é Trump, azul é Kamala, azul claro está indo em direção a Trump, e assim o rosinha, o rosinha mais claro, quer dizer, azul claro está indo em direção a Kamala e o azul e o rosinha, o rosinha mais claro está em direção a Trump, entendeu? Então, se você repara aqui nesse mapa mais atualizado, se isso aqui acontecer, o Trump tem 296 votos colegiais e a Kamala tem 242. Então, o Trump seria presidente dos Estados Unidos. Então, as pessoas no Brasil, a grande mídia fala que o Trump, ele está atrás, ninguém tentaria assassinar um presidente que está atrás, né? E aqui o choque, né? Porque a própria televisão da esquerda falando a verdade. Olha isso aqui. O debate de setembro mostrou que Harris tinha uma vantagem sobre Trump. O que explica o desaparecimento em nossa nova pesquisa? Qual é a razão? Acho que este é revelador. Esta é a percepção básica que os eleitores têm desses candidatos. É positivo? É negativo? Esses números não são significativos para ambos. Trump, 43 positivos, 51 negativos. Ele está 8 pontos abaixo, você poderia dizer. Mas olhe para o Harris, a mesma pontuação positiva. E esse número negativo aparece quase no mesmo lugar e é isso mesmo. Na última vez que perguntamos isso após o debate, Harris havia avançado bastante na área. Olha, ela teve um uau positivo. Avaliação, 48 a 45. Então, essa vantagem se dissipou para ela nas últimas semanas em nossa pesquisa. Então, há alguns problemas, algumas características aqui. Estas são as vantagens em vermelho aqui que você vê para Trump agora em comparação a setembro. Questionamos os eleitores sobre quem é melhor em imigração e fronteiras. Em setembro, Trump liderava a vantagem. Cresceu. Trump agora tem uma vantagem de dois dígitos sobre a inflação e o custo de vida. E na questão de quem representa a mudança, Harris teve a vantagem em setembro. Faz, mas em volume menor. Ou seja, olha só uma pesquisa na grande mídia de esquerda. O presidente Donald Trump, antes da Kamala Harris, ele tinha uma aprovação de 25 e agora, nesse mês, agora tem a aprovação de 21 e agora de 25. Ele tinha uma aprovação de 8, agora tem a aprovação de 11. Ela tinha uma aprovação de 9 e a aprovação caiu para 5. Ou seja, o que está acontecendo nos Estados Unidos é aquele efeito spike, né? Que a gente fala aqui nos Estados Unidos. Eu já trabalhei muitos anos em restaurante, em bar, etc e tal. Eu sempre vi as mães falando, não, não dê açúcar para o meu filho, não dê açúcar, não. Por quê? Porque açúcar faz a criança ficar toda energética e depois a gente fala que tem o sugar crash, né? A pessoa tem um sono do caramba. Então, o que aconteceu? A Kamala, muitas pessoas pensam que foi esse sugar spike. Ela teve um spike no momento em que você tira o morto do Biden, você coloca ela. Mas esse spike acabou e está todo mundo desanimado de novo com o Partido Democrata. E por isso, nós temos visto todos esses ataques que apresentam no Trump. Ainda que a Kamala tenha gasto 5 milhões de dólares a mais por dia do que o Trump, ela continua atrás em quase todas as pesquisas ou empatado em quase todas as pesquisas. Então, o que a gente está vendo é que continua sendo uma eleição difícil, uma eleição pau a pau, mas eu acredito que o Trump vai ganhar. Pessoal, 20 dias para a eleição nos Estados Unidos. Farei vídeo todos os dias falando sobre isso, porque é muito importante. E esse aqui é mais um corte, né? Que nós usamos a inteligência artificial para fazer a tradução para você. Se você gosta dessa tradução artificial, vá no comentário, diz para a gente que a gente gosta. E se você puder ajudar, dá um superchat. E quando você está assistindo o vídeo que não está ao vivo, você pode dar aí um valeu aqui no cantinho, tem um coraçãozinho, valeu. Valeu, você pode dar um real, dois reais, dez reais, cem reais. O que você pode ajudar para a gente continuar fazendo esse programa, tá bom? Deus abençoe a todos. Vejo vocês no próximo vídeo, próxima notícia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.